Vamos lá, meu povo. E a Secretaria de Segurança Pública enviou o reforço policial para Lábrea, depois de um líder comunitário ser assassinado por pistoleiros. Alex, gosta? Coloca na mira pra gente. O assentamento fica numa área de difícil acesso, próximo à tríplice divisa entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Pelo menos quatro pessoas teriam sido executadas por invasores que queriam retirar os poceiros do local. Entre os mortos está Nêmes Machado de Oliveira, de 50 anos. Ele foi morto a tiros e teve o corpo parcialmente queimado. A casa onde ele morava também foi incendiada. Por conta das ameaças e do longo histórico de disputas agrárias envolvendo fazendeiros, madeireiros e também grileiros, os moradores decidiram se refugiar em outras terras. Os poceiros alegam que o terreno ocupado por eles pertence à União. Caso sejam confirmadas as quatro mortes, este será o 50º massacre no campo brasileiro, o terceiro em apenas 10 dias. Volto com você no estúdio. Obrigado, Alex. É isso aí, meu povo. Que os toleiros ainda agem dessa forma. Ainda agem dessa forma, como se fosse há décadas aí atrás. 10, 30 anos, 40 anos atrás. Não pode mais acontecer isso no nosso interior. Aí está lá o pai de família, com o terreninho dele lá querendo fazer um plantio. Não pode. Porque tem uns gananciosos que querem a terra só para eles. Não sei também. Não sou a favor de invasão. Não sei se o poceiro tinha posse, se tinha documento. Mas também não é na bala que se resolve com quem está trabalhando. Aqui ele não estava plantando maconha. Não estava. Era alimentos. Para consumir e para revender. Então vamos ter calma aí. Vamos esperar que esse reforço chegue lá, encontre esse pistoleiro e que ele responda por esse crime. Mais um crime, Luiz. É isso mesmo, Valdir. Vamos continuar no interior também do Amazonas. Um ex-presidiário foi executado a tiros dentro da própria casa dele ontem à noite. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas na área onde a vítima morava. Agora uma situação bem traumática para a família, pois a vítima foi morta na frente da mãe. Essa não é notícia do interior. Minha diretora me enganou. Traz aqui na tela do Namira. O corpo no meio da cozinha desta casa é de Alessandro Pereira da Silva, de 23 anos. Ele tentou se esconder dentro da residência quando viu os assassinos chegando pela rua. O rapaz foi executado a tiros na frente da própria mãe. Os criminosos chegaram pela rua Jordão, se aproximaram aqui desta casa, que é a casa onde a vítima morava. Um dos bandidos entrou na casa e atirou pelo menos duas vezes na cabeça do rapaz, que morreu no local. Durante a fuga, um dos criminosos ainda esqueceu um simulacro de arma de fogo na mesa da casa da vítima. Em seguida, os dois fugiram a pé. As munições encontradas no local são de pistola .40. Familiares de Alessandro chegaram a revelar à polícia que os assassinos são traficantes da área. No site do Tribunal de Justiça, consta o nome do jovem em diversos crimes, inclusive tráfico de drogas. Fazer uma pesquisa mais acurada na delegacia para tentar levantar e fazer traçar o perfil da vítima e tentar chegar à autoria e à motivação do crime também. Corpo de Alessandro foi levado ao Instituto Médico Legal. Minha gente, infelizmente, isso daí é dois caminhos que eu já falei para você, que a gente fala todo dia no programa. Entrou na criminalidade, entrou no tráfico de drogas, é duas saídas. Quando não é caixão, é para a prisão, meu amigo. No caso aí do camarada, ó, lá embaixo. E o pior de tudo isso é na frente da própria mãe, gente. O camarada correu para dentro da casa da mãe pensando ali que ia conseguir fugir, né, dos compassos ali daqueles camaradas que chegaram para matar, minha gente. Mas agora vamos para outro assunto. Agora sim nós vamos para o interior. Nós vamos atender uma ligação diretamente de Maués. Alô, bom dia! Pior. Meu amigo, o programa é todo seu, pode falar. Bom dia, mano, eu sou Milton, Milton, eu vou me verificar, eu sou Milton, eu sou de Maués. Mano, o que está acontecendo é o seguinte, o tráfico de drogas está esperando em Maués. Ele está esperando em Maués. Então o que acontece? Em Maués existe um tráfico chamado Barão. Barão. Eu sei se você conhecia aquele rapaz bem pequeno. É Barão o nome dele. É bandido, assassino, tráfico de drogas. Ele manda na Santa Luzia. Manda na Santa Luzia. Então, o que eu quero contar para vocês? Às vezes estão ocupando a polícia, estão ocupando, porque a gente não está dando para cumprir, porque é responsabilidade de Maués. Outro policial para aquele município é muito pouco. Tem policial que tem três municípios aí. A gente entende, porque eu também faço parte dali. Já com a feira, com o cúmulo, também faço parte. Mas eu quero dizer para vocês, meu irmão, que se não tomar conta daquela área de Santa Luzia e Maués, com certeza, meu amigo, vão matar mais policiais lá. Porque já mataram policiais de Maués sob tráfico de droga. Já agrediram policiais de Maués. Não só lá, em Manaus, em outro município. Então, eu peço uma pena para vocês que estão diretamente perto do governador. Tá ok, então, meu amigo, o recado está dado. Olha só, secretário, secretário, o recado do povo de Maués, bairro do Santa Luzia, um camarada chamado Barão, está dominando o tráfico no bairro, ou no bairro lá do Santa Luzia, em Maués. É necessário, a gente sabe que o efetivo no interior realmente é pequeno e não tem como, não tem como combater o tráfico, porque os soldados do tráfico são muitos, minha gente. São muitos, infelizmente são muitos. E o efetivo da polícia no interior do Amazonas não é tão grande assim. Mas o recado está dado, secretário de segurança pública, o município de Maués precisa de uma atenção, precisa de uma operação, no bairro do Santa Luzia, onde está dominado pelo tráfico, rapaz conhecido como Barão. Valdir, infelizmente é essa a situação que se encontra no nosso interior. Infelizmente, Luiz. Agora, veja só. Alguns municípios, infelizmente, têm policiais envolvidos com o tráfico de drogas. Alguns municípios têm. Essa é a realidade do nosso Amazonas. Essa é a nossa realidade. Mas nós temos como muitos policiais bons. Esperamos agora o secretário de segurança. Toma providência. E agora vamos para uma notícia boa, meus amigos. Dizem aqui que nem só de notícias ruins vivem na mira, hein, né? Então vamos chamar, sabe quem? O Emerson, aquele garotinho, aquele esperto, aquele sorridente com ótima notícia. Põe aqui na mira o Emerson. Isso mesmo, Valdir, muito bom dia. Bom dia para você, telespectador. É claro, do supermercado Barateiro, a economia do seu dinheiro. E também você, telespectador, do programa Na Mira, na mira dos preços baixos. Josimar, muitas ofertas e promoções. Muitas ofertas, Emerson, tudo bem? Gente, final de semana Barateiro começou e você é o nosso convidado para vir para cá para a loja e aproveitar as muitas ofertas, Emerson, que o supermercado Barateiro prepara para o nosso cliente todos os dias. Ó, para começar, o supermercado Barateiro hoje tem para você aqui na loja o leite líquido tradição por apenas R$ 2,39. Preço incrível. Isso mesmo. Aqui, ó, leite líquido tradição R$ 2,39, Emerson. Só o Barateiro tem esse preço para o nosso cliente. E mais, nós temos aqui, olha só, gente, essa farinha aqui. Olha a quantidade aqui que nós temos. Isso, Emerson. Farinha d'água, Grã-Pará, preço R$ 1,59. O menor preço de Manaus. Vem logo para cá para o Barateiro. Ó, endereço. Carnes, carnes, carnes. Ai, Emerson, como é bom fazer aquela carne. Final de semana aqui no Barateiro temos carne. A cebola, isso mesmo. A cebola temos também, Emerson. Cebola, costela, peito bovino. Ó, cebola ao quilo, só R$ 2,99. Emerson, carne final de semana combina muito bem. Temos a costela de R$ 8,49. O peito está R$ 8,49. Você não pode perder. Vem para cá para o Barateiro porque tem muitas ofertas. Endereços. Hoje, o Barateiro aguarda você na Avenida Laguna. Na Avenida Laguna, no antigo Supermercado Vidal. Vem para cá e aproveite as ofertas do Supermercado Barateiro Lira do Vale. É isso aí. Seguinte, você quer ganhar essa cesta? Olha que cesta maravilhosa. Você quer ganhar? Quer ganhar mesmo? Qual é o número agora? Para o povo explodir esse telefone. É, o número, Emerson. O número você tem, Emerson. É isso mesmo. Está aqui o número. Está aqui, ó. Esse número aqui, ó. Colocaram o número certo, né, produção? Está aqui esse número aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai, vai, vai. Mandando essa mensagem de texto. O seu WhatsApp. Não vou nem falar porque está aqui, ó, na tela. Tá bom? Para você prestar atenção, viu? Olha essa cesta. Duas cestas, viu? Para você. Aqui, ó. Do Supermercado Barateiro. A economia do seu dinheiro. Valdir e Luiz. Mas não é muito alta a estrada, meu amigo? Vocês anotaram aí o endereço do barateiro? Pois é. Cheguem lá, que lá, meu amigo. Os preços é lá embaixo. A mercadoria lá em cima e preço lá embaixo. Luiz, tu já foi no barateiro, Luiz? Rapaz, tem duas vezes que eu já combino com ele, mas que eu quero fazer esse vivo com ele, que eu quero ganhar uma cesta dessa, meu amigo. Eu quero ganhar uma cesta dessa. Mas agora vamos voltar de informação, meu povo. Quero agradecer a sua audiência. Você que está no Facebook, que compartilhou o programa na Mira. A audiência total em toda Manaus. E você também que está nos acompanhando pelo canal 10.1. Eu quero mandar um cheiro para a minha esposa que está me assistindo. Inclusive, tem uma coisa aí que vai sair aí no ar, beleza? Três casos foram apresentados no Sexto DIP só na tarde de ontem. A Patrícia de Paula foi lá e conferiu tudo. Vai contar para a gente aqui na tela, Dona Mira. Aqui no Sexto DIP da Zona Norte de Manaus, três casos estão passando aqui nessa delegacia. Eu estou aqui com o delegado Eunaldo Gomes, que vai falar sobre, além dos três casos, dentre eles, tem o do rapaz que foi pego como segurança de uma boca de fumo e foi pego exatamente por um policial que estava fazendo rotina na área da Zona Leste, não é isso? Exato. É equipe da Polícia Militar fazendo patrulhamento de rotina na Cidade de Deus, localizou uma boca de fumo e, ao fazer a abordagem, os meliantes que estavam no interior preparando possivelmente droga se evadiram e o segurança, que estava armado com escopeta calibre 28, foi preso e está sendo apresentado aqui no DIP para os procedimentos. Só que, além desse caso, ainda tem mais dois outros casos que estão passando por aqui, não é, doutor? Exatamente. São dois outros procedimentos de flagrante que estão emendamento. Um de uma tentativa de estupro, que ocorreu ali pela área de Santa Telvina, Conjunto João Paulo. A vítima não sabe precisar exatamente o local, mas ali naquela divisa, o elemento, ela estava na parada do ônibus, sozinha, aguardando o transporte, e foi atacada por esse elemento. E lutou com ele, pediu socorro e a população atendeu ao chamado dela e o rapaz foi preso, o infrator. E temos um outro ainda, que foi um sujeito que ontem foi apresentado aqui por tráfico de drogas, alegou ser menor de idade, foi remetido para a delegacia especializada, não é, a DEAI, e lá na DEAI apareceu a avó dele com o documento, provando que ele era maior de idade. Ele voltou para cá e agora está sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Muito obrigada, são algumas ocorrências que passaram aqui para o Sexto DIP, na Zona Norte de Manaus, e eu volto aí com vocês no estúdio. Obrigado, Patrícia de Paula. Olha esse caso aí, meu povo. Camarada foi preso, disse que era menor de idade, e aí quando a avózinha dele foi levar os documentos dele, mostraram lá que ele já era maior. Camarada querendo enganar a polícia, meu povo. A casa caiu para ti, mano. Se a justiça já consegue enganar a polícia, né? Porque o camarada é preso, o camarada mata alguém, assalta alguém, e a justiça vai lá e tira as algemas das mãos dele e diz, ó, esse cara não oferece perigo para a sociedade, e manda ele de volta para as ruas. Só que esse daí, minha gente... Obrigado, vozinha. A senhora é uma mulher verdadeira, uma mulher que não mente, uma mulher que trabalha em prol da sociedade, o camarada agora vai ser preso. A avózinha dele, acho que até a avózinha dele já queria colocar o camarada em trás das grades. Porque tem camarada que rouba até o dinheiro da avó, não perdoa, não. E esse daí não vai dar mais trabalho para nenhum de nós que trabalhamos aqui, Valdir. Não vai dar mais trabalho para a gente, que somos pessoas de bem, que estamos trabalhando, que estamos ralando para ter o nosso dinheiro. Exatamente, Luiz. Mais que uma avó, ela é uma pessoa justa. É isso que nós queremos. Dê o exemplo dentro de casa. Dessa forma aí que nós também temos que fazer. Não podemos só criticar o vizinho, se nós não damos o exemplo aqui do lado dele. É isso aí, vó. Parabéns pela sua atitude. Agora vamos atender uma reivindicação dos moradores do bairro Campos Salles, por conta de um terreno baldio. Cadê a... Coloca pra gente aqui. Tá na tela? Tá aqui. Olá, Valdir. Bom dia. Moro na rua Campos Salles, bairro Dom Pedro. Em frente à minha casa, um terreno que é de propriedade do Hospital Secum, onde está servindo de ponto de encontro de usuários de droga, por conta do mato que está grande. Eles escondem os... Eles cometem os assaltos e recorrem para... Acontece diariamente. Os alunos transeuntes estão sendo assaltados por esses marginais, que roubam e depois voltam para o terreno abandonado, para consumir drogas e também entrar nas casas dos moradores para furtar. Espero que o governador tome alguma providência, pelo menos fazer uma limpeza na área do terreno. Cortar o mato. Pelo menos isso os moradores estão pedindo. Vai lá, corte o mato. Qual é a... Qual é a... Décima nona secum é o responsável pela essa área. Então vamos pedir aí tantas autoridades, né, os governantes, prefeitos, governador, que limpe lá, mande alguém limpar. Eu sei que vocês não vão lá com o teçado, com a faca, mas mande alguém fazer a limpeza, pelo menos. E o pessoal aí da décima nona... É décima nona ou é nona? Décima nona secum. Vamos lá fazer um patrulhamento diariamente, em turnos diferentes, para tentar mesmo. Enquanto o mato não for cortado, a polícia dá uma entrada lá, para ver se acha alguém. Mas não entre lá com faca, não. Entre maquinado. Já vai soltando lá um bisu lá para dentro. Se acertar em algum tatu lá dentro, é só recolher que a gente trata aqui fora. Passa sal, salga, depois de testes marginais. Agora, veja só, Luiz. Os moradores já não basta lá. A insegurança na área, ainda tem que se conviver com o mato ali. O mato não sai só vagabundo, não. Sai cobra, sai tudo quanto que não presta. Então, autoridades, acordem. Acordem. Tá? Tem ligação? Tem ligação? Ah, tá. Luiz, gostou aí da reivindicação dos moradores? Não querem só que corte o mato, mas também querem poliçamento na área. É, isso daí é verdade, Valdir. A gente sabe que os criminosos, eles utilizam disso, né, de área de mata, tanto para usar os retorpecentes, quanto para vender. São áreas que, infelizmente, beneficiam esses camaradas. E é um governo público, as autoridades públicas, precisam fazer alguma coisa. Porque eu não quero. Se eu, se eu, que não quero, ninguém perto de casa, imagina uma área de mata fumando, onde vai a treia criminalidade, imagina as pessoas, né, que não têm acesso a esse tipo de trabalho. Então, é isso que o recado deles, é isso que o governante tem que fazer, tem que procurar e alinhar as coisas. 1054, meu povo, quero agradecer a sua audiência do Facebook, audiência do canal 10.1, programa da Mira, em primeiro lugar. Quero mandar um abraço para o meu chefe, Ivan Nascimento, que está todos os dias na batalha aqui com a gente. Olha só, essa denúncia, gente. Essa denúncia aqui, a gente recebeu por WhatsApp, né, as pessoas aí, a pessoa que fez a denúncia, está no telefone, a gente vai já falar com ela, mas agora está na tela aqui, ó. Bom dia, quero fazer uma denúncia. E na invasão, inovação, que tem aqui no Viver Melhor. Essa invasão aqui, já foi denunciada várias vezes aqui no programa. Ó, precisamos de ajuda. Monte Oreb, perto do Igarapé, do Geladinho. Eu tinha um terreno na invasão do Viver, mas não aguento mais todos os moradores que estão sendo explorados pelos traficantes. Eles expulsam os moradores, tomam as casas que já estão construídas e todo final de semana somos obrigados a pagar 10 reais para eles. O dinheiro é pago para a Mônica, o traficante que manda ela lá, chamado Mano Ney, e os soldados do tráfico que ficam ameaçando as pessoas todos os dias. São Leão, Paulo, o gordinho que vende os terrenos, junto com o senhor Nunes. Eles se acham o dono da terra. Sobe mais, quem está lá é porque precisa, mas somos ameaçados todos os dias de ser repassados os terrenos. Hoje eles falaram que irão repassar eles, andam pela madrugada as casas que não tem ninguém, eles arrombam as portas, entram e vendem para outros. Não é a primeira denúncia, eu falei aqui no ar, eu disse que a polícia, se não trabalhasse preventivamente, se não iniciasse os trabalhos agora, dificilmente conseguiriam depois retirar as pessoas de lá. É, é uma invasão que está crescendo, é uma invasão que está crescendo, e os camaradas, a vizinhança, o povo de bem, olha o que está passando aí. Nós vamos falar agora que a pessoa que fez a denúncia está na linha, vai entrar no ar, não precisa se identificar, minha amiga, nós só queremos entender o que realmente está acontecendo aí nessa invasão. Pode falar com a gente, minha querida, você está no ar. Oi, bom dia. É, é o seguinte, porque eu sou morador aqui desse Monte Aurelis, fica bem próximo da estação 356, e aí a gente não aguenta mais as ameaças dos rapazes, né, que são donos da terra, falam que é dono da terra, que ninguém é dono da terra, aí fica ameaçando, né, vende as casas, nós não aguentamos mais dar dinheiro para bandidos, toda semana tem que dar 10 reais para cada morador, 10 reais cada morador tem que pagar para eles, e agora querem 80 reais, de cada um de nós, a gente não tem condições de pagar 80 reais, a gente tem condições de comprar a madeira, mas a gente dá 80 reais, e tem mais ainda, né, se caso a gente não comprar, né, a madeira deles, né, comprar de outro local, eles tomam a nossa madeira, ameaçam a nossa vida, aí aqui ninguém aguenta mais, né, tem esse Paulo Bananeira, que usa uma tornozeleira, e ele é terrorista a toda a comunidade, toda a comunidade. Tá certo então, meu amigo, tá certo então, o recado tá dado, olha só, o que a gente vai fazer? A produção vai separar todos esses prints aí, vai separar toda essa denúncia, nós vamos levar até o secretário de segurança pública, onde nós já temos aí uma entrevista marcada, para falar sobre esse assunto, e com certeza nós vamos trazer uma resposta aqui, ao vivo, no programa Anamira, que tem credibilidade, né, em toda Manaus, e no Amazonas. E olha só, mais uma notícia, três jovens foram detidos suspeitos de levar o carro de uma família, na zona norte de Manaus, para cometer sabe o que? Assaltos. Durante o roubo, os bandidos chegaram a apontar a arma para a cabeça de uma criança. Valdir Adriano vai trazer pra gente aqui o caçador de almas na mira. A revolta é de uma família que foi ameaçada por bandidos durante um assalto. O trio envolvido no roubo foi preso horas depois em uma área de mata no conjunto Cidadão 12. Entre os suspeitos estava este adolescente, de 16 anos. Segundo a polícia, os criminosos tomaram de assalto um veículo Prisma Branco no bairro Santa Telvina, na zona norte de Manaus. Durante a ação, eles chegaram a apontar uma arma para a cabeça de uma criança que era filho da vítima. Eles praticaram diversos arrastões pela zona norte de Manaus até serem capturados pelos militares. As equipes Rocam, juntamente com as equipes da Vigésia e Macer Cicom, a gente entrou na área lá, uma área de mata, conseguimos fazer aí a detenção desses três indivíduos. Os adultos foram identificados como Felipe Santos Oliveira, de 21 anos, e Christian Douglas Barão Lima, de 23. Com eles, a polícia encontrou esta arma de brinquedo, usada no assalto. Na casa de Christian, na invasão Novo Milênio, estava a droga apreendida. O carro foi recuperado pela polícia. Recebemos uma denúncia de que três elementos haviam abandonado um prisma de cor branca ali com o conjunto João Paulo. E deslocamos, pronto atendimento, deslocamos até o local e confirmamos a veracidade dos fatos. Contudo, nós fizemos um cerco juntamente, repetindo aí com a Rocam e com a 26ª Cicom e conseguimos lograr êxito. Recuperamos aí vários objetos das vítimas e três suspeitos foram detidos. O grupo vai responder por roubo qualificado. Os maiores também foram indiciados por corrupção de menores. Eles já tinham passagem pelo mesmo crime na justiça. Obrigado aí, Valdir Adriano. Tinham passagem já pelo mesmo crime, mas estavam soltos, não é? Tinham passagem pela polícia. É engraçado que esses bandidos são cheios de passagem. Tem mais passagem tem mais passagem do que quem é médium aqui, né? Tem mais passagem. Olha a revolta da mãe. Olha a revolta da mãe dando na cara dos camaradas. A camarada teve a coragem de apontar uma arma para uma criança. Olha a revolta da mãe. Enche a tela aí, minha diretora. Enche a tela aí. Não vou nem comentar nada. As imagens mostram a revolta da família e principalmente a revolta da mãe dando na cara dos bandidos, dos criminosos que merecem sim. Merecem sim ser vítimas aí de porrada mesmo. Merece sim. Eu não vou nem dizer mais nada. Merece sim. Mas é claro, é claro que a polícia foi lá proteger os bandidos. Infelizmente é isso que acontece. Infelizmente é isso que acontece. Eu não vou comentar não, vou deixar para o Valdir que o homem está se coçando aqui para falar. Valdir. Eu vou me dirigir direto aos tenentes Fábio, aos tenentes F. Almeida. Não dá mais para prender esse tipo de gente, tenente. Não dá. Não tem que levar mais para a cadeia, não. Vamos salgar essas pragas. Nós vamos ter que pagar por eles agora nos presídios. Nós vamos sustentar eles nos presídios. Vocês viram ali a revolta da mulher, da senhora ali? O cara apontou a arma para a mãe, para a filha dela, para a criança. Se aquela arma fosse realmente de verdade, se não fosse um simulacro, ele seria capaz de se parar ali e matar uma criança. Não só a criança, mas todo mundo que reagisse. E ali não é mais, nada menos. Solta as imagens, por favor. Não é nada. Solta as imagens. Tem como soltar? Olha aí. Olha a revolta. Olha a revolta da mulher. Ela não quer saber se eles já estão de posse ali da polícia, não. Ela quer extravasar ali o sentimento dela. é o meu sentimento também. E pense você na sua casa lá, alguém ia contar uma arma. Por mais que seja brincadeira, por mais que a arma não seja real, tem só um simulacro, naquele momento ali você não tem como de ser isso e é verdadeiro ou não. Então a pressão psicológica é imensa. Então, tenente, vamos prender mais não. Não vamos mais prender esses animais. Passa. Passa. Repete esse corte como foi. Repete o corte. Passa, tenente. Vamos resolver desse jeito. Não é, Luiz? Não dá mais. Não dá mais. É revolta. Isso aí é simplesmente um retrato da nossa população. O que essa mulher fez aí é o que todos nós gostaríamos de fazer. Com certeza. O Valdir gostaria de fazer um pouquinho mais. Não é só bater, não. Chegou o momento, Luiz? O Valdir. Rapaz, o Valdir é um homem... Antes, antes, antes de despedir, eu quero mandar um beijo. A Márcia vai já perguntar quem é, mas eu não vou falar. Um beijo especial. Concha. Sinta-se beijada, abraçada. Um abraço pro meu povo de Tefé, audiência total amiguel do Amazonas. Tamo junto, um grande abraço também pra minha querida Vanessa lá do bairro da Paz e toda a família Freitas que são também de Tefé. Um abraço pra Cidade Nova, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. E olha só, Vitor Gouveia tá pedindo bem. Vitor, um grande abraço pro Vitor Gouveia que tá trabalhando muito. O homem tá batalha. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na beira. Márcia, bom dia! Bom dia, Valdir. Sem comentários hoje, tá, por favor? Não vou perguntar quem é concha porque você também não sabe quem é o concha. Tu sabe? Márcia, você tá muito bonita de mostarda, gostei. Tô de mostarda, tô de semente de mostarda. Hoje é quinta, hoje é sexta, mas não é hoje é quinta, mas a gente... Vai ter música pra nós dançarmos amanhã, Márcia? Amanhã, não sei, vai depender lá do pessoal da produção, mas qualquer coisa, Valdir, a gente tá aqui pra cantar, dançar, a gente faz tudo. Tá certo, então. minha querida. Você vai ser altíssimo, a gente faz. Um ótimo trabalho pra ti. Tchau, tchau, Márcia. Beijo pra todos vocês, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.